Sávio, vamos falar futbol? Bora! Não é mal? Sempre levei a minha carreira de uma forma muito intensa, muito profissional. Eu fiquei muito feliz, claro, porque era uma proposta do Real Madrid, mas, ao mesmo tempo, era uma tristeza muito grande. Foi ele, o Romário, no Flamengo, o Raul no Real Madrid e o Davi Vilha no Zaragoza. Em termos de competição e de seleção brasileira, hoje, realmente, nós não somos os melhores. Eu acho que eu tinha condições, pelo menos, de estar no grupo. O que eu fiz para essa torcida, para o Santiago Bernabeu, gostar tanto de mim? A música. A música arrepia, não? A música não arrepia. Oh, meu Deus do céu. Esse time de 97, 98, realmente, era mais forte. O Fico jogava muito, cara. O Santiago Bernabeu todo começou a gritar meu nome. Sábio, vamos falar futebol? Bora! Não é mal? Hoje estamos aqui com o primeiro convidado internacional, Sábio, craque, que a malta deve conhecer bem do tempo do Real Madrid, mas também do Flamengo. Sábio, como eu te dizia antes de começarmos, esse é um programa gravado em Portugal. Eu não vivo em Portugal, vivo na Holanda, mas é gravado com alto de futebol em Portugal. E com jogadores, e treinadores, e agentes, e jornalistas, e tudo aquilo que tiver a ver com futebol. E nós aqui só falamos de futebol. Não falamos nada que não seja futebol. Obrigado por juntas a mim. E a primeira pergunta que eu gostava de perguntar é quem é que é o Sábio? O Sábio é fora do futebol. Como é que tu és como pessoa? Como é que é o Sábio? Olha, primeiro, é um prazer muito grande falar com você. E a gente falar para, vamos dizer, falar para Portugal também, né? Que é um país, é um irmão nosso e eu tenho amigos em Portugal, eu tenho conhecidos em Portugal. Então, é um prazer sempre muito grande. O Sábio, olha, fora dos gramados, é uma pessoa muito tranquila. Eu sou um cara muito tranquila e muitas vezes muito calado. Então, é um cara que eu observo muito. Mas eu acho que é mais isso. Eu sempre levei a minha carreira de uma forma muito intensa, muito profissional. E para mim era muito importante, por exemplo, os treinamentos, né? Eu gostava de treinar muito. Fora aquela época que nós víamos de jogadores brasileiros que não gostavam de treinar muito, né? Eu realmente era o contrário. Eu gostava muito de treinar porque eu tinha que... Eu só me sentia bem no jogo se eu treinasse bem. Então, eu tinha que estar sempre muito bem preparado. Mas, fora isso, é um cara muito tranquilo. Eu adoro praia. Sou apaixonado por praia, música. Curto muito ficar em casa também. Então, eu acho que o Sábio é um pouco isso. Não é mal, não é mal. Olha, vamos falar de futebol. Tu não começaste no Flamengo, começaste... Mas passaste uma grande fase da tua formação também no Flamengo, não é? Sim. Como é que foi essa fase? Como é que tu chegaste ao Flamengo, à formação de Flamengo? Como é que foi aquele impacto quando chegaste muito novo ao Flamengo e fazes a formação num clube que é um dos maiores clubes do Brasil? Talvez, nos termos de história dos maiores clubes do Brasil, com certeza. Como é que foi isso? Eu sou de Vitória, no Espírito Santo, que é uma cidade a 600km do Rio de Janeiro. Quer dizer, é uma cidade ao lado, mas está a 600km, para você ver o tamanho... O tamanho de Portugal. A dimensão do Brasil. Então, eu comecei muito cedo no meu estado. E teve um torneio em Vitória, no qual o Flamengo participou. Na época, eu tinha 13 anos. E eu fui o destaque do torneio. Inclusive, nós ganhamos a competição. Na semifinal, nós ganhamos do próprio Flamengo. E na final, nós ganhamos do River Plate da Argentina. E era um time que eu jogava. Um time que tinha uma categoria de base muito boa, mas era um time muito pequeno. E nós ganhamos. Inclusive, alguns times me chamaram. E um dos times foi o Flamengo. Então, eu optei pelo Flamengo, porque eu já era torcedor do Flamengo. Eu tinha o meu grande ídolo, que era o Zico. E era, claro, um sonho muito grande jogar no Flamengo. Então, com 14 anos, eu cheguei no Rio de Janeiro. E ali foi uma história muito longa. Foram quase 11 anos de Flamengo. Então, eu cresci dentro do clube. Eu tenho um carinho muito grande pelo clube, pela torcida. E foi uma etapa muito boa para mim. Eu me formei muito como pessoa. Eu me formei muito como ser humano. E como atleta também. Então, quando eu recebi a proposta do Real Madrid, eu tinha já 23 anos. Hoje em dia, os jogadores saem com 18, 19 anos. Tu eras velho, né? É. Naquela época eu era velho. Então, 23 anos. Mas eu fiquei muito feliz, claro, porque era uma proposta do Real Madrid. Mas, ao mesmo tempo, era uma tristeza muito grande, né? Eu deixar um clube depois de 11 anos, no qual eu cresci. Olha, lembras-te do primeiro jogo no Maracanã? Lembro. Lembro bem. Aquilo arrebenta contigo antes de ir para o campo, não? Foi muito especial. Eu estava no começo, eu estava na reserva. Eu entrei no segundo tempo. Não sei, 20, 25 minutos. E eu fui muito bem. Eu entrei porque a torcida pediu que eu entrasse no jogo, né? Então, ali já foi muito especial. Eu não lembro muito bem o resultado do jogo. Eu lembro muito bem o meu primeiro gol no Maracanã, né? Isso, isso. Conta aí, conta aí, conta aí. Realmente foi muito especial, que foi justamente no Fla-Flu, que é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Nós ganhamos por 3 a 1 e eu fiz o terceiro gol. Aquele ali, se você me passar, olha, qual foi o jogo mais importante, o gol mais importante. Tem gols mais bonitos e mais importantes, mas aquele gol, realmente, naquele Fla-Flu, como foi o primeiro no Maracanã, foi, sem dúvida, mais especial. Eu não esqueço nunca. Isso é quase romântico, né? Tu és flamenguista, jogas no Maracanã contra o Fluminense e marcas o primeiro gol. Isso é quase que foi escrito. É, é incrível, né? Você, como profissional do Flamengo, você marcar o seu primeiro gol justamente contra o Fluminense, que é um dos principais rivais, foi muito bonito, foi muito emocionante. E tem um porém ainda. O meu pai, meu pai era torcedor do Fluminense. É claro que quando eu comecei a jogar ele passou a torcer por mim, mas ele era um torcedor muito fanático do Fluminense. Mas esse cara ficou contente quando fosse para o Real, porque assim já podia torcer pelo Fluminense outra vez. É, exatamente. Então, quando eu fui para o Real Madrid, ele voltou a ser Fluminense. Olha, lembra-se no dia que disseram, é pá, sabe, vai subir a primeira equipa do Fluminense. E agora? Uff, foi uma mescla de euforia, de alegria e de preocupação, né? De tensão. Porque quando eu subia era uma época muito diferente, né? Não é como hoje, por exemplo, que nós vemos jogadores tendo algumas ou várias oportunidades. Antigamente era muito difícil. Você tinha que subir no primeiro time e demonstrar logo. Então, quando eu recebi essa notícia, esse recado, eu falei, olha, é muito legal, mas eu sabia ali que era uma pressão muito grande. Porque você entrar no Maracanã, e na época com 70, 80, até 100 mil pessoas, não era fácil. Então, tinha que suportar a pressão. Quem eram os históricos do plantel do Flamengo quando tu entraste? Quem é quem naqueles pesados? Olha, quando eu entrei, tinha jogadores como aqui, que são jogadores muito conhecidos, né? Tinha o Gilmar, goleiro, que foi campeão do mundo com a seleção brasileira. O Júnior, né? O Júnior, um dos grandes ídolos, um dos maiores ídolos da história do Flamengo. E o Zinho, que foi campeão do mundo em 94 também nos Estados Unidos. E logo depois, no ano seguinte, ou dois anos depois, que veio, que teve a chegada do Romário e do Barcelona. Então, esses foram os principais jogadores, assim, na época, que eu dividia o... Como vocês falam aí, o balneário, né? O vestiário. O vestiário. É verdade. É verdade. Olha, pensa dividir o vestiário com o Romário? Aquilo que custa um bocado? Olha, é... Pra mim, na época, eu tinha 20 anos, né? Eu tava me afirmando no primeiro time do Flamengo. E quando você olha a chegada de um jogador como ele, vindo do Barcelona, tinha acabado de ganhar a Copa do Mundo pelo Brasil, o melhor jogador do mundo, realmente é um impacto muito grande. É algo que mexe muito com o vestiário. Mas, depois, no dia a dia, quando você vai começando a treinar, quando você começa a jogar, vai conhecendo mais, você encara como uma coisa normal, né? Porque foram três anos, praticamente, jogando com ele, fazendo a dupla de ataque do Flamengo. É gente boa, né? Foi o melhor parceiro do ataque que tiveste? Ah, eu tive... Olha... Tiveste alguns. Eu tive grandes jogadores e, realmente, assim, citar os melhores é muito difícil, né? Principalmente no Real Madrid, onde só tinha jogador extraordinário. É do CAC. Agora, companheiros, companheiros de ataque, eu tive três, realmente, especiais. Que foi ele, o Romário, no Flamengo, o Raul, no Real Madrid, e o Davi Vilha, no Zaragoza. Ah, jogasse com o Vilha, quando ele tava aparecendo, né? O Davi Vilha foram dois anos no Zaragoza, que, assim, é impressionante. Era um atacante, realmente, diferenciado. Inclusive, né? E nós ganhamos, em dois anos, dois títulos importantíssimos com o Zaragoza. Que foi a Copa do Rio da Espanha e a Supercopa da Espanha. Então, ficou muito marcado esse time no Zaragoza. O Raul era craque, né? O Raul era muito inteligente. É, o Raul era um fenômeno. Fenômeno porque ele não tinha, vamos dizer, a mesma qualidade técnica de um Romário ou de um Ronaldo fenômeno. Mas era um número nove, que era o sete, mas era o nove, né? Inteligentíssimo. Ele tinha um poder de finalização e de presença e de posicionamento dentro da área, que era muito pouco... Eu vi muito pouco no futebol. Então, se você... Fora os gols extraordinários que ele fez, se você ver vários gols que o Raul fez e gols decisivos, é somente um toque na bola. Sim. Um posicionamento. Ele se posicionava muito bem em campo. Eu... Aparecia bem no espaço, não é? Aparecia muito bem no espaço no primeiro toque. Um talento enorme. Um talento enorme. Olha, tu em 95... 96... 96 foste às Olimpíadas, não é? Sim. As Olimpíadas de Atlanta. Eu vou te chamar as Olimpíadas. Eu chamava-lhe os Jogos Olímpicos, mas eu tenho que... Jogos Olímpicos. A Atlanta. É uma experiência diferente as Olimpíadas. Já tinha estado na Copa América em 95, não é? Inclusive depois... A medalha está justamente aqui. A medalha de bronze. Claro, deixa eu mostrar. Foi assim, porque aquelas Olimpíadas foi... Eu tive e nós ganhamos a medalha de bronze, mas ficou muito... É... A expectativa aqui no Brasil era que nós ganhássemos a medalha de ouro. Sim. Até porque teve o jogo contra a Nigéria, que nós ganhávamos por 3 a 1. E faltando 20 minutos a Nigéria virou para 4 a 3. Sim. Então foi muito ruim nesse sentido. Mas foi uma experiência muito grande jogar os Jogos Olímpicos. É o que eu imagino. Aquilo, o ambiente à volta, não é? Aquilo é... Todos os esportes, aquilo é uma experiência do caraças, não é? Muito, muito. Olha, o torcedor brasileiro é muito, é muito exigente, não é? Muito. E também se reflete nas trocas de treinadores constantes, na dificuldade em equipas ganharem muitas vezes seguidas. É por causa da... Há muita pressão? É difícil jogar no Brasil? É... Jogar pela seleção brasileira é muita pressão porque o torcedor, ele se acostumou a ganhar. Isso. Quer dizer... É claro que ultimamente não. Ultimamente não. E eu, como brasileiro, eu já falo, já falei algumas vezes, que nos últimos anos nós não somos o melhor futebol do mundo. Isso nós temos como brasileiros que reconhecer. Nós ainda somos uma das principais seleções do mundo. É claro que o Brasil, quando vai uma Copa do Mundo, ele sempre é favorito. Ou um dos favoritos. Mas a gente tem que reconhecer que nas últimas Copas do Mundo, por exemplo, nós não fomos bem. Pelo contrário, decepcionamos em alguns sentidos. E nós tivemos a oportunidade, em muitas ocasiões, de mudar um pouco o que é o futebol brasileiro, chegar um pouco mais perto da parte tática, principalmente, do futebol europeu. E nós não fizemos isso. Então, principalmente, principalmente, depois da Copa do Mundo aqui no Brasil, em 2014. Nós não fizemos essa transformação, essa revolução no futebol brasileiro. E era o momento justo para fazer. Então, assim, nós somos realmente muito fortes ainda. O Brasil ainda tem cinco títulos do mundo. Então, é o que mais tem. Em todo momento, nós descobrimos aqui muitos talentos, muitos talentos mesmo. Mas, em termos de competição e de seleção brasileira, hoje, realmente, nós não somos os melhores. Primeira chamada à seleção brasileira. Como? Primeira chamada à seleção brasileira. Foi justamente um amistoso antes da Copa do Mundo de 94. Tu não foste na Copa do Mundo? Foste depois da Copa América, né? Eu joguei o último amistoso em 94 contra a Islândia, aqui no sul do Brasil. Só que ali eu fui convocado, mas eu via que o grupo já estava praticamente fechado. Praticamente fechado. E custou de não ir ao Mundial? Sim, custou. Depois eu tive duas oportunidades, vamos dizer, que não chegaram, né? Em 98, quando eu estava no Real Madrid, nós tínhamos acabado de ganhar a Liga dos Campeões. E em 2002 também, que eu tinha, meu último ano no Real Madrid, que nós tínhamos acabado de ganhar outra Liga dos Campeões. Então, era uma expectativa muito grande e a expectativa não chegou. Mas sentes que estavas a jogar o suficiente para lá ter ido, pelo menos? Eu acho que nessas duas ocasiões, ou nessas três, hein? 94, 98 e 2002, eu acho que eu tinha condições, pelo menos, de estar no grupo. De estar no grupo. Agora, era uma época também no Brasil, principalmente, que tinha muitos jogadores de qualidade. E principalmente jogadores canhotos. Sim, sim. Muitos, muitos. Então, também eu imagino que era uma dúvida muito grande para os treinadores. É difícil jogar... Eu, às vezes, pergunto, por exemplo, no teu caso, que eu acho que eras um jogador incrível. É difícil jogar numa geração, tu apareces mais cedo, numa geração em que, primeiro, tens Romário, depois tens Ronaldo, e tens Rivaldo, e tens Ronaldinho, e tens... É difícil, não é? Porque tu nem que sejas muito bom, aqueles tipos estão num sítio tão complicado que tu pareces que és menos bom, não é? Essa é a questão. Porque se a gente analisar jogadores como Romário, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, o Kaká chegando também... Na época tinha o Edmundo... Danilson. Danilson. Depois, Danilson, Adriano... Isso. Então, olha a quantidade de jogadores, e outros grandes jogadores, por exemplo, que não jogaram a Copa do Mundo. Djalminha... Sim, Djalminha jogava muito. Amoroso... Sim. E o Alex... Amoroso passou pelo Barcelona, não é? Não, Amoroso... Foi. Amoroso teve na Udinese... Mas e... Mas depois... Eu tinha ideia que ele tinha passado para Barcelona, mas já foi há muitos anos. Mas era craque. Mas era craque. O Alex também, que foi um dos grandes ídolos aqui no Brasil, e do Fenerbahçe, também da Turquia. Sim, sim. Então esses grandes jogadores, eles ficaram de fora de uma Copa do Mundo também. Então... Para você ver o nível que era realmente jogar numa seleção brasileira. Olha... Perder a final da Copa América em 1995 para o Uruguai... Doeu? Muito. Muito porque... Quando você perde nos pênaltis, é sempre muito ruim, né? Cruel, né? Então... E o jogo foi uma final de Copa América contra o Uruguai dentro de Montevideo. Sim. Nós ganhávamos o jogo por 1 a 0, e no segundo tempo o Uruguai empatou por um gol de falta, e que levou o jogo para os pênaltis e perdemos nos pênaltis. Então... Poxa, foi doloroso aquilo ali. Olha... Quando é que... Quando é que te ligaram e disseram... Pau, Sábio... Estás a ver aquela equipa em Espanha que tem aquela malta toda que joga a bola que se farta? Vais para lá. Quando é que foi isso? Rapaz... Rapaz... Olha... Eu tive... Foi... Primeiro foi muito... Quando você vê que um clube como o Real Madrid está te querendo, está fazendo uma proposta... Opa! Rapaz... Parar tudo, né? Parar tudo. É uma alegria, é um sonho, né? Então... E um ano antes de eu ir para o Real Madrid, eu tive uma proposta do Tenerife da Espanha. O Tenerife estava na primeira divisão da La Liga, tinha um time muito forte, e eu quase fui para o Tenerife. E aí o presidente da época, aqui no Flamengo, falou, não, você não vai para o Tenerife, o Flamengo não vai te vender para o Tenerife, e acabou. E aí um ano depois veio o Real Madrid. Olha... Eu... Eu tinha acabado de jogar aqui um clássico no Campeonato Brasileiro contra o Vasco. E... Eu estava em casa de manhã e o meu empresário, o meu representante, me ligou, sabe? Olha, eu estou com o presidente do Real Madrid aqui no Rio. Ele chegou no Rio, e já me passou a proposta, a proposta é essa, 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 e ele quer a resposta agora. Porque... Porque ele está embarcando para a Madrid hoje, e ele quer ir para a Madrid com a sua decisão tomada aqui. Então foi só o tempo de conversar com a minha família e... Enfim, conversar só, né? Porque a decisão... Não dizes não, Pai Nó, não pode dizer que não. A decisão estava praticamente tomada. Era um sonho muito grande jogar na Europa. Já era realmente um sonho jogar na Europa, né? E se você vai diretamente para um Real Madrid, realmente é algo extraordinário. Olha, quando chegaste ao Real, o Real 98, depois Real 2000, 2001, é uma geração pré e galáctica, né? Portanto, depois vem o Figo em 2001, vem o Zidane, depois vem o Beckham depois. Mas já naquela altura, quando tu vais para lá, ainda antes do Figo, já tinha uma equipa absolutamente bombástica, né? Era uma coisa incrível. Era muito forte. Olha, eu cheguei no Real Madrid e os jogadores eram o Ilgner, goleiro campeão da Copa do Mundo pela Alemanha em 90, Tio Panucci, o Hierro, Roberto Carlos, Fernando Redondo, Sidorff. O Redondo jogava até o Taolo. Jogava demais. Tio Miatovic, Raul, Zucker. Então, realmente era um time fantástico. Agora, a minha primeira temporada no Real Madrid, nós jogávamos ali, claro, pela pressão que era jogar no Real Madrid, e pelo fato do Real Madrid, na época, estava 32 anos sem ganhar Champions. Sim. Então, quando eu cheguei lá, só se falava em Champions, em Champions, tem que quebrar essa barreira dos 32 anos. Então, você imagina a pressão que era. Sim. Eu não imagino. É. E nós conseguimos ganhar, né? Tivemos ali... Fizemos uma competição muito boa, muito séria, e nós ganhamos aquela final contra Juventus em Amsterdã. Que jogo. Olha, o primeiro jogo no Bernabéu. O Maracanã é difícil, mas o Bernabéu não é mais fácil. Olha, eu acho que... Eu falo assim, eu agradeço a Deus por eu ter tido oportunidades na minha vida em jogar em dois grandes clubes e dois grandes clubes de muita torcida, né? Que é o Flamengo e o Real Madrid. São diferentes. Eu acho que o Santiago Bernabéu, ele é muito mais... A pressão é muito mais forte. É? É. Centro no jogo, não é? É, porque a torcida do Real Madrid é uma torcida muito grande, muito forte, mas ao mesmo tempo ela é muito exigente. Muito exigente. Então, eu já vi grandes jogadores dentro do Real Madrid serem, por exemplo, vaiados dentro do Santiago Bernabéu. Então, eu ali eu queria... Então, eu já sabia disso, eu queria me posicionar, eu queria jogar e ao mesmo tempo eu... Quando eu cheguei no Real Madrid, o Roberto Carlos me falou uma coisa muito interessante. Isso eu levei para toda a minha carreira na Europa, né? Ele falou, Sávio, o Real Madrid, aqui o Santiago Bernabéu, é uma torcida muito exigente. Agora, não mude a sua característica de jogo, tá? O que te trouxe aqui para o Real Madrid foi exatamente o que você fazia no Flamengo e você fazia no Brasil. Então, faça isso que você vai conquistar o Santiago Bernabéu. Então, eu é claro que eu cheguei na Europa, eu tinha algumas mudanças muito fortes, né? Principalmente na parte tática, que eu não sabia aqui no Brasil, vamos dizer. Eu tive que aprender essa questão de tática, de posicionamento em algumas situações. Mas uma coisa que eu realmente não mudei foi o meu estilo de jogo. Tentar encarar o adversário, arriscar uma próxima bola. Então, eu acho que isso me ajudou muito. Eu sempre falo assim, até hoje, quando eu vou em Madrid, eu falo, o que que eu fiz para essa torcida para o Santiago Bernabéu gostar tanto de mim? Os caras que atoram, né? Então, assim, isso é muito legal. O que que eu fiz? Então, eu acho que assim, a resposta, eu fui eu mesmo, eu fui autêntico. Engraçado, eu gostava do Real e gostava muito de ti como jogador e por isso é que eu te convidei. Mas tu tinhas uma coisa que eu achava engraçada, que primeiro tu gostavas muito de ir para cima de um para um, que eu gosto disso. Agora há pouco, agora há poucos jogadores que vão no um para um. É tudo muito tático, ir para o lado e ir para trás. Falta a cueca, falta o drible. Mas tu gostavas disso. Mas depois tu tinhas uma coisa engraçada, que tu eras agressivo no jogo, tu ias à bola e... Mas depois, eras muito low profile, não eras o extravagante e ninguém falava do sábio fora do Real Vada. Era jogo, 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 não é? Era, eu falei com você antes, como é o sábio? O sábio era realmente isso. Fora de campo eu era muito reservado, eu não gostava muito de extravagâncias, de badalações ou de ter uma certa preocupação em ver meu nome, por exemplo, ligado com algumas coisas extra-campos, que não era legal para a minha imagem. Eu passei aqui no Flamengo, muito jovem ainda, ter uma responsabilidade muito grande através das crianças aqui no Flamengo. Então, eu com 20, 21, 22 anos, muitas crianças gostavam muito de mim. E eu, para esses adolescentes e crianças, eu era meio que uma referência. E eu queria, através dessa referência, passar algo positivo para essas crianças. Então, eu sempre tive uma preocupação muito grande em relação a isso. Então, no Real Madrid também, eu tinha o meu estilo dentro de campo, essa questão de... Eu meio que esqueci como eu era fora e eu mudava dentro de campo, né? O meu estilo de jogo, de uma agressividade. Mas eram dois sábios, assim. Dentro de campo eu era realmente aquilo e fora de campo eu era uma pessoa muito, muito, até hoje, muito tranquila. Primeiro gol no Bernabéu? Foi lindo. Conta aí, conta aí. Cara, foi lindo, sabe por quê? Essa é uma história muito bacana. Eu, no... O jogo foi contra o Esporte e Rihon, pelo Campeonato Espanhol, foi 3 a 0. Eu fiz o primeiro gol. Porque uma semana antes, nós tivemos um jogo em La Corunha, contra aquele time do Super Depor, que era um time muito forte, né? O Mauro Silva, Djalminha, Bebeto, era time realmente... E eu estava na reserva e o jogo estava 2 a 1 para o La Corunha. E o treinador, na época, era o Juppe Heinz, o alemão. Uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande. Me ensinou muito no Real Madrid, principalmente a questão tática. Sim, ele era muito forte táticamente. Muito forte, muito forte. E uma pessoa muito correta, sabe? E aí, eu entrei faltando 20 minutos para acabar o jogo. E a primeira bola que eu peguei, eu fiz uma jogada individual, cruzei e o Morientes empatou o jogo 2 a 2. E logo no final do jogo, o Roberto Carlos sofreu um pênalti. E o Roberto Carlos sofreu um pênalti. Quando eu olho para o banco de reserva, o Heinz falou, bate o Sávio. Eu falei, peraí. Eu olhei para o lado assim, olhei para o Roberto Carlos, para o Redondo, para o Hierro, para a Silva. Para a Minato, eu falei, é sério? Eu? E o Roberto Carlos falou assim para mim, sabe? Pega a bola e bate. Não importa. Eu peguei a bola, bati e perdi o pênalti. Bati para fora. Isso dói, não dói. É. Eu tinha apenas três meses de Real Madrid. Dois meses, se não me engano. Era muito no começo. Aquilo ali, para mim, foi... Eu falei, olha, acabou. Eu estou... Acabou. Então... E o jogo seguinte, realmente, era no Santiago Bernabeu. Contra o Sport e Rihon. Sim. E eu passei toda semana muito tenso, muito preocupado e muito triste, realmente, pelo pênalti perdido. E o mais ainda, hein? Nós... Eu perdi o pênalti, empatamos o jogo e o Lapurum assumiu a liderança do campeonato. Sim, sim. Eu lembro. Se eu faço... Se nós ganhássemos de três a dois, o Real Madrid era líder. Então... Você tem ideia. Pesa ainda mais, né? Pesa ainda mais. E aí, eu fiquei na reserva no próximo, no seguinte jogo contra o Sport e Rihon. E no intervalo, o jogo terminou zero a zero no intervalo. E quando acabou o jogo, o Santiago Bernabeu inteiro ficou de pé e começou a gritar meu nome. Pra eu entrar. Serpia, né? Aí eu comecei a pensar, olha, eu perdi a semana passada um pênalti. E o estádio tá gritando meu nome. Quer dizer, eu nunca vi isso na minha vida. Sim. Então, realmente foi ali. Já no começo era um carinho muito grande que a torcida do Real Madrid devançava pra mim. E na primeira bola que eu peguei, eu entrei. E na primeira bola que eu peguei, o Miatovic fez uma jogada pela direita e eu de cabeça fiz o gol. Um a zero. Então, ali realmente foi algo... Porque? Pela situação e por ser meu primeiro gol no Santiago Bernabeu. Sabes que eu tenho muitos amigos espanhóis e perguntava-lhes em Madrid e perguntava-lhes antes do podcast porque aquela malta gostava de ti. E eles diziam, epá, porque o sábio até podia perder o golo, mas ele corria por três jogadores. Assim, era isso? Era a tua entrega? Era a dedicação que tinhas ao clube que eles percebiam? Epá, todos falham, mas o sábio continua a correr? E isso era muito legal, essa questão de querer jogar futebol, da paixão de jogar futebol e as oportunidades. Então, como eu tive a oportunidade no Flamengo, eu estava tendo ali e falei, olha, eu estou indo para o Real Madrid, é uma oportunidade da minha vida. e eu, assim, eu posso até jogar mal, eu posso, como acontece várias vezes. Agora, falta de entrega e de profissionalismo, isso não vai acontecer. Então, e você até falou uma coisa muito interessante, que hoje em dia você vê muito pouco um contra um, né? Viu, é uma chatispa. Exatamente. Então, a minha época era tanto jogadores do um contra um, e eu acredito que a torcida do Real Madrid gostava muito disso. Pois. Dessas jogadas individuais, do drible, né? É. Do drible. Tu tinhas isso, tinhas aquela mudança de velocidade. Eu gostava. Isso era muito legal. Lembraste do primeiro jogo da Liga dos Campeões? Ai, da Liga dos Campeões, eu lembro. E que jogo? A música. A música arrepia, não? A música não arrepia. Oh, meu Deus do céu. Cara, é impressionante, hein? Eu joguei seis vezes a Liga dos Campeões da Europa. Eu tive, graças a Deus, a oportunidade de ganhar três. E até hoje eu ouço arrepia. É. E o meu primeiro jogo na Liga dos Campeões foi um jogo muito difícil. Foi nas quartas de final da temporada 97-98, contra o Bayern Leverkusen, em Leverkusen, em Leverkusen. Então, foi a temporada dos 32 anos sem ganhar. Sim. E foi um jogo muito bom. Eu fui muito bem no jogo. Foi um a um. E no jogo de volta nós decidimos no BNB e ganhamos de 3 a 0. Então... Um Leverkusen difícil. Muito difícil. Muito forte, não é? Um time muito forte. E nós ganhamos na volta por 3 a 0 também. E classificamos para a semifinal. Lembras do teu primeiro gol na Champions? Ah, lembro. O meu primeiro gol é que tive alguns gols... Tu eras um dribulador com gol, não é? Era. Eu, assim... O meu estilo de jogo, ele era ainda muito mais voltado para assistência, né? É. Sim, mas é... Quem não gosta de fazer gol? Quem não gostava de fazer gol? Eu gosto. Não consigo é fazer. Então, é. Então, a oportunidade que eu tinha de fazer gols... É... Nossa, eu... Mas diz lá. Primeiro gol da Champions. Diz lá. Conta lá. Rapaz, o primeiro gol da Champions foi na temporada... Seguinte. Eu vou te falar. Agora eu estou em dúvida. É por isso que esse programa existe. É. Agora você me pegou, cara. Eu estou em dúvida. Não vem na minha cabeça. Eu estou em dúvida aqui em 2, 3... Não sei se foi contra o Olympiacos na Grécia. Não sei. Não sei. Esse não sei. Normalmente eu sei muita coisa, mas esse não me lembro. É, eu também... Você tem ideia. Eu também não me lembro. Imagina. Olha. A final da Liga dos Campeões. É incrível? É incrível. É incrível. Na semana da final da Liga dos Campeões, tu tens que ir para casa. Tu queres a cada dia chegue, não é? É uma semana de muita expectativa, de muita ansiedade. Então, é o que eu estava falando, né? Você imagina, na primeira temporada que eu chego no clube, com uns 32 anos sem ganhar, essa semana. Isso. E você sabendo que você vai enfrentar um dos melhores times da Europa na época que era Juventus do Zidane. Uma grande Juventus, né? Então, foi uma loucura. Foi uma loucura. Mas, ao mesmo tempo, você quer que chegue logo, né? Tem que chegar logo esse jogo. Mas eu acho interessante porque esse jogo, por exemplo, o nosso time estava muito concentrado. Muito concentrado. Os jogadores estavam muito preparados para enfrentar Juventus e fazer um grande jogo. E se você ver bem a final, aquela final... Muito forte. Não é um jogo de muitas oportunidades. Exato. Não é. É um jogo muito tático, muito forte. Sim. Então, quem errar menos vai perder o jogo. Sim, sim. E foi isso que aconteceu. E percebias perfeitamente no jogo, eu já vi o jogo várias vezes, até porque eu era um grande fã do Succa. Sim. Sim. Tu percebes perfeitamente que o jogo havia muito receio de cometer um erro. Não é? Exatamente. Tu tens finais, mesmo com o Real, com o Valencia, em campo mais aberto. Sim. Mas aquele jogo com os Juventus, até porque a Juventus era muito fechada defensivamente, não é? Fechávamos espaços... Ximitaliano, né? Foz. É, era muito fechado. Era a Juventus do Lipe, não era? Era do Lipe. Era do Lipe. Ainda por cima, que era muito defensivo. Muito forte. Quando é que tu percebes, durante o jogo, quando estás a jogar, estás a assistir, quando é que aquilo, há algum momento em que tu começas a sentir receia, pá, e se não ganhamos isto, como é que é? Pensas nisso? Eu acho que a partir de um momento do primeiro tempo, vamos, 20 minutos, por exemplo, que eu vi o jogo muito equilibrado e o Real Madrid muito concentrado e muito bem taticamente em campo, eu comecei a ter ali uma convicção de que nós poderíamos vencer aquela final. Porque se você vê bem o jogo, o Real Madrid praticamente não dá ocasião para os Juventus. Defendeu muito bem. Alguma outra situação, quer dizer, a gente marcou muito forte, o Zidane muito bem marcado. Não fez nada? Passou o jogo... Não. O Redondo, por exemplo, fez um grande jogo. Esse cara, para mim, é um dos melhores números 5, para mim, do que eu vi jogar. De sempre, de sempre. Entendeu? Eu acho o mesmo. Que jogador. E é claro, quando o Miatovic fez gol, ali eu vi que realmente seria muito difícil a gente perder aquele jogo porque o Real Madrid não dava oportunidade. Então, realmente, eu acho aquele jogo ali, quem fizesse 1 a 0 ganhava o jogo. Sim. Concordas comigo que aquela equipa, tu jogaste nas gerações seguintes, mas concordas que aquela equipa do Real Madrid era, talvez, menos espetacular, mas mais eficaz e mais assertiva, né? Mais pragmática do que as equipas mais tarde dos Galácticos? Eu acho que... Eu concordo. Eu acho que aquela equipe, ela mesclava, ela tinha duas coisas interessantes. A qualidade técnica dos jogadores, individual. Só que era uma equipe muito forte, taticamente. Era uma equipe muito comprometida. Eu acho que o comando do Dupy Hanks, ele foi extraordinário. Foi um treinador que era muito forte, taticamente, mas, ao mesmo tempo, ele dava liberdade pros seus jogadores. Então, eu acredito que sim. Eu acho que, em termos de força, de grupo, de time, esse time de 97, 98, realmente era mais forte. Levantar a taça. Cara, quando apitou o jogo, eu não sabia, sério, pra onde eu ia. Sabe o que eu pensava muito? A nossa, é claro, levantar a taça, ouvir a música da Champions novamente e chegar em Madrid. Pensavas nisso? Pensava. Eu imaginava-se como será a nossa chegada em Madrid. E olha... Como é que foi, Sibel? Foi uma loucura, cara. Eu nunca, eu nunca vi aquilo na minha vida. A quantidade de gente que tinha nas ruas de Madrid. Incrível. Desde a saída do aeroporto, depois na Sibelis e depois no Santiago Bernabéu. Era muita gente, era muita gente. Incrível, né? Incrível. A final foi antes ou depois de ganhares a La Liga? Tu ganhaste a La Liga em 98 ou... Não, a La Liga eu ganhei em 2000, 2001. Foi depois, não é? Pois é isso. Foi o ano da chegada, a temporada da chegada do Figo. Do Figo. E o Figo? Jogava muito à bola? Pelo amor de Deus. Muito. Se falares com o Figo, diz que eu posso falar com ele também. É legal porque essa temporada de 2001, que nós ganhamos a La Liga, foi muito... Foi muito boa. Nós terminamos, se eu não me engano, mais de 10 pontos na frente do segundo. Sim. E praticamente jogou o Figo pela direita e eu pela esquerda. Sim. Com o Raul e o Morientes na frente. Então, foi muito legal. Nós fizemos um campeonato muito, muito, muito interessante. O Figo jogava muito, cara. O Figo tinha uma qualidade técnica individual, de drible, de... Também tático, não é? Também tático. Força, de tática. Ele era um jogador muito completo. Sim. Ele era menos driblador que tu, do ponto de vista 1x1, mas depois era muito vertical, não é? Ele era muito vertical, mas os dribles dele, é claro, era diferente de mim, por exemplo. Eu tinha um estilo um pouco mais de dribles curtos, de voltar a bola. Ele tinha uns dribles muito, uns cortes que ele dava e umas arrancadas realmente. Ele tinha uma coisa muito interessante também que ele unia a isso, era os centros dele, o cruzamento. Sim. Cruzava muito bem. Sim, sim. Em velocidade. Em velocidade. Um dos melhores que eu joguei. É isso. Figo, se quiseres vir falar comigo, eu tenho espaço para ti. Olha, tu sentes que ganhaste bem o teu espaço no Real, que foi uma carreira, os anos que lá estiveste, não só dos adeptos, mas do ponto de vista de jogo, que foi muito bom? Eu acho que eu era muito, eu sempre me cobrei muito, sabe? Eu cobrei para aperfeiçoar mais, para melhorar mais, e eu sempre acho que poderia ter sido mais. Sim. Eu acho que eu poderia ter jogado mais. Eu tive, em alguns momentos, algumas contusões importantes. Então, como eu recebia muitas faltas, e às vezes as faltas eram um pouco mais sérias, as lesões um pouco mais sérias, e em muitos momentos eu perdi alguns jogos importantes. Eu acho que sempre a sensação de que eu poderia mais, mas eu sou muito... Mas, ao mesmo tempo, eu agradeço muito. Eu acho que foram momentos especiais, foram cinco anos, cinco temporadas. Então, não é fácil você manter uma regular e jogar tantos anos em um clube como o Real Madrid. Então, eu acho que, por esse lado também, eu acho que eu cumpri esse objetivo. Jogaste mais cem jogos para o Real Madrid, né? Sim. Sim. Não são todos que podem dizer isso? Não, e se você pegar bem, um elenco que tinha muita rotatividade, né? Incrível. Incrível. Então, você pegava alguns jogadores, por exemplo, e nas três Ligas dos Campeões e finais, o Guti era reserva. O Guti jogava tanta bola, sabe? O Guti começou a ser titular depois, então... E outros grandes jogadores... O Guti tinha uma coisa muito interessante no futebol. Ele, para mim, foi um dos maiores jogadores com o último passe. Sim, sim. O Guti tinha uma visão... O Guti tinha uma visão de jogo que ele antevia o jogo. Sim, sim. Uma técnica realmente impressionante. O Guti é daqueles jogadores que... Como falávamos há um bocado do Redondo, que é um grandíssimo jogador sem que tivesse tido esse reconhecimento internacional. Obviamente que jogou no Madrid, jogou no Milão, mas nunca foi falado. E o Guti é um bocado isso. Eu acho que o Guti, do ponto de vista de talento, do ponto de vista de capacidade, poderia ter sido um dos melhores do mundo, não achas? Eu acho que o Guti, se ele tivesse tido um pouco de... A tua mentalidade. E até da mentalidade seguinte, cara, eu posso muito mais. Isso, isso. Eu acho que ele tinha tanta capacidade que ele podia ter feito três, quatro vezes mais do que ele fez. Sim. E assim, e não é um jogador que as pessoas falam muito. Não, não é, não é. Como o próprio Fernando Redondo. Sim, é isso que eu dizia ao bocado, é a mesma coisa. O que o Redondo jogou de futebol foi um absurdo. Sim, incrível. Só que ele teve um problema muito grave quando ele foi para o Milão, de contusões, e ele teve uma carreira muito encurtada, cedo. Mas era dos melhores, dos melhores. Um jogo incrível. Olha, foste a Camp Nou com o Figo no primeiro ano? Foi. E então? Loucura. Loucura. Diz-se que aquilo foi tipo tremor de terra. Eu nunca vi um ambiente tão desfavorável para jogar futebol. Para a gente. É? Muito. É difícil jogar assim? É muito difícil. Assim, eu acho que pelo que foi, pelo que aconteceu e de tudo que gerou isso, aquele jogo foi muito complicado. Foi muito difícil. Porque você sentia ali, de uma certa forma, não só a rivalidade dentro de campo. Um certo ódio dos torcedores. Ódio. Ódio no coração. Ódio no olhar. Entendeu? Sim. Então era até um jogo de muita preocupação. sentias, sentias que o Figo, ou aquela imagem que ele mete os dedos com o varulho assurdecedor? Eu falava com o jornalista há uns dias que dizia que mesmo com os headphones, que aquilo era incrível. Sentias, por exemplo, no Figo, que aquilo mexeu com ele? Ou ele estava... Olha, eu acho... É difícil, né? Porque isso é muito pessoal, né? Pois, é verdade. O que a gente vê de fora, de repente, não é o que a pessoa realmente está sentindo. Mas o ambiente, e de como foi o jogo também, não foi legal. Nós perdemos o jogo. O time não jogou nada. Pois é. É por isso que eu perguntava se isso mexeu com vocês. Ah, eu acho que, de certa forma, mexeu em geral com o jogo. Mexeu. Olha, qual é que foi a Liga dos Campeões que te deu mais prazer ganhar? Foi a primeira? Eu acho que a primeira, ela foi muito especial por ser minha primeira temporada no Real Madrid, por estar 32 anos sem ganhar, e pela expectativa que gerava na torcida. Eu acho que a nível pessoal de jogo, de tudo que aconteceu, a de 99 a 2000, pra mim, foi a melhor. É. Eu joguei muitos jogos. Foram quatro gols e quatro assistências na competição. Foi a sua melhor número, não é? Eu acho que foi a melhor número. A de 2000, realmente, foi sensacional. Eu dei assistência importantíssima no segundo jogo da semifinal em Munique. Sim. Contra o Bayern, que eu fiz o cruzamento pro gol do Anel, que é de cabeça. Sim. Que nos classificou pra final. e na final, em um momento bem complicado, que era o 2 a 0 pra gente, onde o Valencia estava pressionando. Eu fiz uma jogada individual que dei assistência pro Raul, que fez o 3 a 0 e praticamente liquidou a final. Então, essa de 2000 foi muito especial. O Real Madrid, mas eu acho que o Real Madrid, a final de Valencia, é o Real Madrid mais contundente do ponto de vista de domínio, não achas? É. E o Valencia não era fácil, as pessoas não se enganem. É incrível, porque a final de 2000, nós não éramos favoritos. Era o Valencia. Era campeão de Espanha? O time do Valencia ganhava tudo. Assim, era um time muito forte. e nós, naquela temporada, ficamos em quinto no campeonato espanhol. Sim. Fizemos na temporada ruim. Então, a Champions, aquela linha dos campeões, era a nossa salvação. Sim. Agora, o que eu falo também, né? Um clube como o Real Madrid, a camisa do Real Madrid, chegou numa final... Tem que ganhar, tem que ganhar. É impressionante como muda tudo, cresce. Isso, isso. O Cristiano Ronaldo dizia isso há uns dias. Há uns anos, quando o Real ganhou três ou quatro ligas dos campeões. E ele dizia, epá, nós até podemos no campeonato nos jogar mal, mas quando chegas à Champions... É impressionante. E, em 2000, essa demonstração foi muito forte. Foi muito forte. Nós jogamos assim... E, na verdade, aquela final foi fato. Nós atropelamos o Valencia. Sim, sim. Incrível. E era para ter terminado o jogo com 5 a 0, por exemplo. 5 a 1. Eu acho que essa final e a final 2004 do Porto contra o Mónaco foram as duas finais mais desequilibradas que eu vi na Liga dos Campeões. Exatamente. Com o Mónaco muito forte e com o Valencia muito forte. Portanto, foi muito bom do Porto e muito bom do Real Madrid, né? Exatamente. 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 Olha, tu depois do Real fazes um bom trabalho com o Zaragoza, não é? Um bom Zaragoza, ganhas a Copa do Rei e ganhas a Supercopa. Sim. Guardas boas memórias do Zaragoza? Muito, muito, muito. O Zaragoza é... Você está carinhado também, não foi? Eu tenho um carinho muito grande pelo Zaragoza e é muito legal porque eu falo sempre o que fica é o carinho do público, né? Da torcida. Então, eu fiquei três temporadas no Zaragoza, onde nós chegamos em três finais de campeonatos. Foram as duas Copas do Rei e uma Supercopa da Espanha. Ganhamos dois campeonatos. Então, você chegar no Zaragoza, se chegar no Real Madrid ou no Barcelona, a expectativa de ganhar títulos é sempre muito grande. No Zaragoza, não. Então, na minha primeira temporada, nós ganhamos uma final da Copa do Rei da Espanha contra os Galácticos do Real Madrid. Então, ninguém esperava isso. Teus amigos? Hã? Contra os teus amigos, não é? Os teus colegas? Sim, sim. Contra os meus ex-companheiros. Contra a minha ex-torcida. É difícil, né? É difícil, né? E nós fizemos um jogo em Montjuic, em Barcelona, extraordinário. Ganhamos por 3 a 2 e ninguém esperava. Ninguém esperava. E depois nós tivemos a Supercopa da Espanha que nós ganhamos por 3 a 1 dentro de Mestaia, dentro de Valencia. Onde ninguém esperava também. Aquele timaço do Valencia. Um ganho do Valencia, né? Um ganho do Valencia. Exato. Então, nós entramos... É legal porque nós entramos para a história do Zaragoza, do clube. Sim. E no meu último jogo com a Camila do Zaragoza, eu dei uma volta olímpica no estádio sozinho. Um estádio de pé. Aplaudindo. Aplaudindo e gritando o meu nome. Exatamente. Então, isso foi realmente extraordinário. Eu tenho um carinho muito grande pelo Zaragoza. E tu fica para o resto da vida, não? Fica para o resto da vida. Exatamente. Sábio, tu ganhaste muita coisa, mano. Olha lá para essa coisa nas tuas costas. É muito... Aquilo foi quase Real Madrid, né? Falta... É. Aquilo ali, basicamente, é Real Madrid. Alguns troféus ali do Zaragoza. Do Flamengo, por exemplo, não tem nenhum ali. Então, quando vais a essa sala e olhas para esses troféus, sentes saudade de chegar? Eu... Não é questão nem de saudade. É de... De... É... Uma satisfação. Um... Vamos dizer, um... Um dever cumprido, né? Uma alegria, uma satisfação mesmo. É... Aí eu começo a lembrar, né? Desde quando eu saí lá do meu estado, do Espírito Santo, com toda aquela dificuldade que era jogar futebol, de... De... De levar... Em 14, 15, 16 anos, duas horas de ônibus para ir, duas para voltar para treinar. Era muita dificuldade. Então... Aí você olha isso aqui agora e você fala... Ô, meu Deus do céu. Obrigado. Obrigado, senhor, por essa oportunidade. Olha, qual é que é o momento... E... Deve ser difícil escolher. Qual é que é o momento que mais te marca no futebol? Aquele que ainda hoje te arrepia? Ah... De quando eu jogava? O que tu quiseres. Aquilo que tu pensas... Pensarás agora é arrepia, tu. Ah... Eu... Eu... Eu acho que... São muitos momentos. São muitos momentos. É difícil a gente... Eu vou te... Eu vou falar uma coisa que... É... Pra mim... Eu tinha um momento dentro de campo... Que mais me... Me... Me dava prazer. Uhum... Que era a assistência. Dar um passe para gol. Mais ainda do que um gol. É sério? É... É claro que um gol é... É o auge de um atleta. É um... É um álbum... Mas eu... Eu... Eu gostava muito, assim. Era um... Um estilo de jogo que eu tinha. Eu lembro uma vez... É... 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 Que teve um jogo... Pela... Pelo Campeonato Espanhol. Contra o Vila Real. Com Santiago Bernabeu. Esse jogo foi 4 a 0. O Guti fez o hat-trick. É... E o... E o... E o terceiro gol do Guti. Eu fiz uma jogada do meio campo individual. Que eu saí driblando... E eu fui... Eu fui avançando. E na entrada da área. Eu podia ter... Finalizado. E feito o gol. O Guti estava do meu lado. E o goleiro pensou que eu fosse chutar. Eu dei um passe pro lado do Guti. E o Guti fez o gol. E... O Santiago Bernabeu todo começou a gritar meu nome. Quer dizer... É... Então é... É uma coisa muito prazerosa. Eu acho que... Tem muitos momentos. O gol é muito legal. Você comemorar um título. Você dividir aquele momento do título com a torcida. Nas ruas. Ou no estádio. Mas o... A assistência pra mim era algo muito especial. Sabe... Muito obrigado. Grande conversa. Prazer. Sempre muito grande. Prazer falar com você. Estou aqui. Estou à disposição. Obrigado. Olha... Não digas isso que depois eu ligo. Pode ligar. No diga. Não diga. Não digaam você. тats. dy